Herói fazendeiro Lopes eu me apresentei Na presença do amigo a viola finei Com muito capricho nesta moda cantei Gostei da fazenda no azul da colina A viola me ensina a gostar do que é bom Na grande alegria da minha chegada Prestei homenagem ao reino algodão A dona Euretis ao lado do esposo Num gesto bondoso veio me abraçar Com todo respeito salvei os goianos Senti nesta hora meu peito vibrar O Cico e Seca estava presente O amor sertanejo na dupla senti Hora da família me entre gostoso Nos braços do povo no ar eu subi Mostrei minha arte com toda humildade Cantei repertório que o povo pediu Dancei um gatilha com muita elegância Foi grande o aplauso que a coisa deu O rei e a rainha sorrindo contente Ao ver tanta gente prestando atenção Louvei a pureza na grande amizade Imensa alegria em meu coração Senhor Paulo Lopes e Dona Euretis Casal estimado naquela região Riqueza incluída em nossa bandeira Na terra altaneira do rei algodão Riqueza incluída em nossa bandeira do rei algodão Riqueza incluída em nossa bandeira do rei algodão Riqueza incluída em nossa bandeira do rei algodão